Música Ao intervir no debate sobre o Estado da Nação, a líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição disse que este é o momento de falar a verdade aos cabredianos e por isso pediu esclarecimentos sobre a degradação dos indicadores do país. Tenha coragem, Sr. Primeiro-Ministro, e diga-nos se o valor absoluto da dívida pública não tem registrado aumento de 2016 a esta parte. Seja sincero e diga-nos se não estamos a aumentar de forma perigosa a cifra da dívida interna com riscos evidentes para os dias que virão. Diga-nos a verdade sobre o crescimento do PIB e dos fatores que impulsionaram este crescimento desde os últimos trimestres de 2015. Por favor, reconheça que este crescimento tem sido à custa do aumento das despesas e não do aumento de investimentos. No entender do PIB-CV, os dados apontam para uma situação econômica pouco saudável. Esta constatação, asseverou, é corroborada por instituições insuspeitas e repetidas pelas organizações do setor privado, o de Barlavento e Sotavento, e são sentidas pelo povo cabo-verdiano. Ao CID condenou o rumo traçado para a TACV, os caminhos pelos quais o governo se enveredou no transporte de doentes e a via adotada para lidar com as reivindicações da Polícia Nacional, as medidas implementadas para encarar a seca e o drama dos agricultores e o labirinto para adotar o país de uma frota de marinha marcante. Este governo, a seu ver, faz o bastante. Para o CID, isso não basta. O Estado da Nação não pode continuar a ser aquilo em que está. Para pior, já basta sim. E já basta do perpetuar de um Estado de coisas em que os políticos apresentam ser cara e croa de uma mesma moeda, continuando a jogar e arbitrar um jogo viciado em que o povo já não quer ser respeitador. O líder do grupo parlamentar do MPD, por sua vez, regozijou-se com a política desenvolvida pelo Executivo durante este mandato, ressaltando que em 2017 o PIB registrou-se uma taxa de 4%, que o déficit orçamental diminuiu 3% e a dívida pública baixou para 126,5%. Estes dados são suficientemente claros para demonstrar que a conjuntura económica continua a ser favorável, traduzindo-se na criação de mais empregos, de mais rendimentos para as famílias e de mais negócios para o país. Em resumo, estamos no caminho certo para repor o país na senda do desenvolvimento com confiança, determinação e otimismo. Rui Figueiredo considerou que a nação está de boa saúde, apta para enfrentar e vencer os desafios.